Numa panela com água a ferver, coloque 6 pezinhos de porco bem limpos. Adicione 2 cascas de limão, uma quantidade generosa de sal e pimenta. Deixe ferver durante 1 hora e meia a 2 horas. Num tacho, deite 1 colher de sopa de azeite, 1 cebola picada, louro, 1 alho picado e sal. Acrescente os pezinhos já cozidos e deixe-os corar um pouco. Acrescente um pouco da água da cozedura, envolva tudo e deixe-os de faz. Junte a uma gema de ovo, o sumo de meio limão e um bom molho de coentos picados. Incorpore tudo muito bem. Mesmo na altura de ir para a mesa, junte à mistura da gema de ovo com limão, uma a duas conchas do caldo de refogado morto. Mexa tudo até que o molho fique pronto. Sirva os pezinhos de coentrada regados com o molho. Acompanhe com arroz branco salpicado com paprika fumada e salsa fresca picada. Acompanhe com arroz branco salpicado com arroz branco salpicado com arroz branco salpicado. Legenda Adriana Zanotto